A equipe do Câmera Aberta Sindical foi até a sede do Sintoresp, Sindicato dos Hoteleiros de São Paulo, para conversar com Francisco Calazans Lacerda, presidente da entidade. Calazans falou do reajuste de 9,5% nos salários. O acordo desse ano foi muito bom, nós pegamos mais de 2% de aumento real. Bom, eu acho que o diálogo foi bom, foi objetivo e houve aí uma conscientização por parte do setor patronal, porque de fato nós estamos numa fase em que precisamos conquistar gente para se manter na nossa categoria profissional, até em função dos eventos que estão para vir, a Copa do Mundo, etc. E esse argumento nós desenvolvemos, mostramos que precisaria de uma melhora gradativa. E eu espero que a gente tenha um crescimento paulatino de salário, porque todo mundo sabe a história do salário no país é terrível. Então, nós sabemos que mesmo o nosso piso com R$ 966, ele está aqui ainda no poder aquisitivo que a própria Constituição Federal sugere. Então, nós temos que andar nessa direção. Eu acredito que foi um bom passo dado este ano. O presidente do Sintoresp também falou da gorjeta. O partido da CLT, o artigo 457, define a gorjeta como aquela que é acrescentada na nota de despesa e também aquela que é dada espontaneamente. Na empresa que adota o sistema da cobrança, normalmente se faz um acordo coletivo de trabalho, ou então se disciplina a distribuição entre os trabalhadores da empresa. E essa parcela, que é uma parcela variável, ela é somada ao salário fixo para formar a remuneração base para todos os efeitos legais. Para o efeito de fundo de garantia, 13º salário, férias, etc. E a aposentadoria, que é o que nós consideramos mais importante, inclusive. A gorjeta espontânea também integra a remuneração para todos os efeitos legais da forma da CLT. Mas como é a gorjeta espontânea? Ela é desconhecida do setor patronal, do patrão. Ele não sabe quanto o garçom ganhou, quanto o trabalhador ganhou. Não é só o garçom que ganha a gorjeta, né? Nos hotéis, recepcionistas, roubadeiras, etc. Então, quanto ganhou? Não se sabe, porque ela é espontânea, se recebe, põe no bolso. Então, se trabalha com a tabela de estimativa de gorjeta, para ser somada ao salário fixo. Só que essa tabela, é uma tabela que vem desde a década de 50, e eu tenho procurado aumentar essa tabela, não tenho conseguido. Em julgamento, foi ao tribunal, o tribunal apenas aplicou o índice de correção monetária aos valores. É uma tabela irreal, ela não serve. Então, o ideal é que se tenha uma regulamentação para que todos cobrem a taxa de serviço e que todos apliquem essa remuneração variável ao salário fixo e que se tenha aí, então, a remuneração ideal para a aposentadoria que nós tanto desejamos. É uma manifestação hoje, uma manifestação, uma vitória realmente...